Se bora meu povo, chegou a hora da mudança Vamos com o Fábio Queiroz pra vereador Vote 31, 125 É agora a hora da decisão Pra vereador eu voto o Fábio, voto de coração Eu voto 31, 125 É o Fábio Queiroz, ele veio pra ficar É agora que eu volto a sorrir Fábio Queiroz é o que o povo diz Eu vou com o Fábio, vem você também É 31, 125 Para o nosso bem eu voto o certo Nosso povo precisa de mais Pra vereador eu voto o Fábio Queiroz Para a mudança ele sabe o que faz Eu voto o certo Nosso povo precisa de mais Pra vereador eu voto o Fábio Queiroz Para a mudança ele sabe o que faz 31, 125 ele é capaz Vem você também Vamos com o Fábio Queiroz pra vereador É 31, 125 É 31, 125 É agora a hora da decisão Pra vereador eu voto o Fábio, voto de coração Eu voto 31, 125 É o Fábio Queiroz É o Fábio Queiroz, ele veio pra ficar É agora que eu volto a sorrir Fábio Queiroz é o que o povo diz Eu vou com o Fábio, vem você também É 31, 125 Para o nosso bem eu voto o certo Nosso povo precisa de mais Pra vereador eu voto o Fábio Queiroz Para a mudança ele sabe o que faz Eu voto o certo Nosso povo precisa de mais Pra vereador eu voto o Fábio Queiroz Para a mudança ele sabe o que faz 31, 125 ele é capaz Vamos com o Fábio Queiroz pra vereador É 31, 125 É 31, 125